Satanás é tão ardiloso que ele vai enganar até os escolhidos. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Essa historinha, e se tem alguém aqui que tem texto bíblico, pode terminar o culto e me chama lá que eu vou te ouvir. E eu desprego aqui tudo que eu tô falando no próximo culto. Se no céu vai entrar qualquer um, que é só morrer que fica bonzinho. Que agora membro da igreja virou cliente. E a gente tem que dizer o que agrada a todo mundo. Não é assim não, meu irmão. Se fosse pra viver isso, eu vivia lá fora na itinerância. Você tá entendendo? Eu sou extremamente bem-humorado. Tem dia que você vem aqui que você ri, que parece até um stand-up. Não tem problema. A gente mexe que tem culto de manhã que expulsa demônios. Tem evento à noite que traz os demônios pra expulsar. Nós temos de tudo. Você tá entendendo? Mas deixa eu falar uma coisa. Aqui a gente não negocia com a verdade, não. Nós estamos preparando um povo pra viver com Deus na glória. E a única maneira de fazer isso é melhorar o nosso relacionamento para com Ele.